Anariei meu primo, é senhor rapaz, olha a cobra, é mentira O meu primo aquece os dedos e solta o pisapé, vai Chama, bota aqui do chinês, colega Pô não, brinque, só eu Essa é pra suar a regada Ô mulher, mulher, traz água, água é o terreiro que a poeira tá subindo Olha a chuva Olha a filha Esse tecladinho tá com os dedos bons, viu Ô no brilho, ô no brilho É o rei do pisapé, rapaz É pra suar o suvaco, ai Eu tô levemente embriagado Humilhaçado na aranha É o rei do pisapé, é o sangue da bolha Não quer ter resaca, é só não parar de beber Chama, vem pra dançar, vem, vem minha tia, vem Olha a coluna, minha tia, olha a coluna, minha tia Eu tô cansado, sonhando a tecladinha também Olha os dois, dedo, bim, não é de gelo Tônio Pelicano, o seu criado Ó essa bomba aí, menina Essa bomba aí, menina Na minha época era só track salão, track salão Ela tá fazendo direitinho, né? Ela aprendeu já Aqui o beat acelerado, é pra frente É o sangue do corão, é o solado do corão, meu primeiro sangue, ó Tá bom?